Fubá de moinho d'água, pitadas generosas da culinária mineira. Esses são alguns dos ingredientes que 37 estabelecimentos da região utilizam no festival Happy Hour. Até o dia 1º de fevereiro, bares, restaurantes e choperias concorrem em cinco modalidades. Prato da casa, prato com ingrediente mineiro, temperatura da bebida, atendimento e higiene. Uma integração entre estabelecimentos e cidades que movimenta a gastronomia regional e atrai pessoas de diferentes lugares. O que a gente espera com o evento mesmo é fazer com que a cidade tenha uma boa visitação. Não só São João Del Rey, todas as outras cinco, mas que os turistas ficam aqui. E a gente consegue notar isso. À medida que a gente está vendo todos os estabelecimentos cheios, grande quantidade de pessoas de fora, que a gente vai conversando, a gente está fazendo fotografias dos estabelecimentos e a gente vem conversando com as pessoas e está vendo que tem uma grande faixa dessa população que está visitando o evento, que ela é de fora, que ela não é de São João Del Rey. Mais pessoas vindo de encontro, sabe? As pessoas vêm querendo... Porque agora está aí a divulgação, né? Tem a divulgação e as pessoas acabam vindo para conhecer. Com angu, joelho, alface e pão, se faz a receita de um dos pratos que integram o cardápio do festival. A gente já compra ele defumado, então eu só ponho a água normal e pronto. Depois dele cozido, aí aqui eu venho com alho porol, venho com coentro, venho com essas ervas finas, tudo. É onde ele fica com esse gostinho maravilhoso. E na hora de utilizar o tradicional fubá, ingrediente específico do evento, vale também inovar. O angu a gente já fazia, aí veio essa ideia do repial, aí nele eu desfio o próprio joelho, coloco na água do angu, coloco orégano, coloco sazon, um pouquinho de ervas também, para ficar um angu bem temperadinho, bem gostoso. Receitas que agradam aos olhos e ao paladar. Se for para eu viver 90 anos sem comer o joelho de porco, defumado, eu prefiro viver 50 anos comendo todo dia.